Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estás em mais um vídeo aqui nesses 10 anos como vocês podem criar a pasta de aplicativos aqui no seu Samsung Galaxy J7 Pro, certo? Eu vou estar mostrando passo a passo que vocês podem estar fazendo esse processo aqui nele, então vamos lá Para a gente estar criando pasta é bem simples, certo? A gente vai estar selecionando aqui os apps que a gente quer estar criando a pasta como A gente vai estar segurando neles e vão estar clicando aqui em selecionar item Clicou em selecionar item e você vai estar clicando em todos aqueles que você quer utilizar para fazer a pasta E vai aparecer aqui em cima, criar pasta, você vai clicar aqui, certo? E pronto, você vai ter criado a pasta aí, é o que você pode estar fazendo Você pode estar utilizando para colocar um nome na pasta, certo? Você pode vir aqui em cima, pode colocar um nome Você pode vir aqui na lateral e selecionar uma cor, certo? Você utiliza essa cor aqui na pasta, por exemplo, um amarelo E aqui embaixo você pode estar colocando mais apps na pasta, certo? Pode vir aqui em cima na app, você pode botar aí o Chrome, o Drive Você vai vir o Google Photos, o Gmail, você pode colocar vários outros apps aí, ó Você pode ver Aí quando você sair, vocês podem ver que a cor dele mudou Ele ficou na cor aí que eu coloquei Você colocar, por exemplo, verde E sair, ele vai ficar verde, ó Você vai ter uma olhadinha, ó Deixa eu aproximar aqui, ó Vocês podem ver que ele ficou verde, certo? De acordo com a cor que você coloca aqui, é a cor que ele vai ficar Por exemplo, deixa eu colocar aqui um azul Ó, deve ficar azul, certo? Você pode estar fazendo isso aí no seu aparelho pra estar criando pastas Mas o vídeo é basicamente isso, eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like pra dar de ambiente aqui no canal Até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau